Ela é big cinderela, vai pro baile de favela pra poder sentar no pai Sapatinho de cristal, descendo é sensacional, ela tem o dom, é especial Sai de casa escondido pra poder correr perigo, sobe o morro com os amigos pra poder dar pra bandido Ela vem aqui pra favela, pra sentar pros faixas que maltratam a tcheca dela Ela vem aqui pra favela, pra sentar pros faixas que maltratam a tcheca dela Ela fode da mãe dela, dá perdido no pai dela, só pra vir pra cá, pra curtir o Mandela Ela fode da mãe dela, dá perdido no pai dela, só pra vir pra cá, pra curtir o Mandela Enquanto isso, cadê a cinderela? Ela tá no baile, quebrando na favela Ela tá no baile, quebrando na favela